A-ha! Não tema, pois eu sou o Capitão Diabetes. Exato, um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental, até que um dia, um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem, temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me! Pronto, vamos nessa, ajudante. A casa do Caio fica pra lá. Eu sou tipo o Bruce Banner, um cara solitário que luta para curar a minha diabetes, sabendo que nesse dia não poderei mais lutar contra o crime. Sua puta! Quero ver a sua cara agora! Eu sou o Capitão Diabetes e esse é o meu leal ajudante. Ah, sei. Saiu da minha frente e eu tenho que comprar mais cerveja. Desculpa, mas o Capitão Diabetes não vai deixar você dirigir. Eu tô bem pra dirigir, tá bom? Cai fora daqui! Porra, me dá as chaves! Você não está em condições, senhor? Eu tô bem, tá bem? Olha, olha, peraí, 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 eu tô bem, tá? Beleza. Passa a chave, por favor. Amanhã, eu devolvo. Me dá porra na chave, seu merdinha! Pode entrar, tem um atalho na base do Pipo, mano. O atalho é através daquela janela. Eu não tenho uma base secreta, mas se eu tivesse, ia dar uma arrumada antes de trazer super convidados pra conhecer. Ele nem colocou a escada pra gente? Puts! Muito bem, ajudante! Indo por essa tarde, a gente vai sair bem no centro de Salt Park. Anda, ajudante! Não tenha medo! Onde está o Mideroy, seu ajudante, mergulhando a noite sombria, prontos para acabar com o mal e trazer paz à cidade? Você acha que pessoas pegam diabetes quando a mãe peida na hora do parto? Eu acho que o Guaxininho inventou isso pra que o Capitão Diabetes se sinta inseguro. Como pode ver, ajudante, Salt Park à noite é muito diferente. Temos que entrar no Permanente Ripple. Tá pressa na cidade! Que banda do caralho! Melhor banda do mundo, caralho! Eles podem me pegar se eles quiserem. Eles já me pegaram. Roda Pante Country! Ajudante, temos que passar pela multidão. Minha fúria diabética vai dar um jeito nisso! Ai, meu Deus, ela vem! É, açúcar demais! Aaaaaaah! Minha nossa! É demais! Preciso de insulina! E preciso de... O que é normal? Não sei como eu aprendi a controlar minha diabetes como eu vou! Venha comigo! Vocês no palco principal, lançamos de palmas pra Destiny! Ei, ajudante! Não deu sorte, né? Tudo bem, achei uns caras. É só seguir a minha deixa. Ei, estão prontas pra farra, meninas? Ah, essa é sua amiguinha, hein? Ela é gostosa pra caralho. Isso mesmo! Gostaria de levá-la pra sala VIP? É, eu não sei. Ela é meio baixinha. Eu gosto de baixinhas. Você fica com a que não sabe falar direito. Vamos arranjar uma dancinha pra te pôr. Eu pensei que a gente poderia entrar e conversar um pouquinho. É, primeiro dança, depois conversa. Ah, tá bom. E aí, os senhores já saíram com uma garota com uma tatuagem de pênis? Ai, a gente não tá aqui pra conversinha, gata. Isso, só rola papo depois que você se esfregar nessa meia-bomba aqui. Tudo bem. Ok, ajudante. Você sabe o que isso quer dizer? Ah, não! Olha, eu não vou pagar por isso. Ah, merda! Ah, vai! Que porra foi essa? Ah, que pesou! Caralho, gata! Seu cu tá podre! Putz, eu vou vomitar! Ah, não! Ah! Olha, eu não vou pagar por isso. Ah, qual é? Você tá acabando com o meu tesão. Ah! Mas que porra! Ah, não! Para! Vamos conversar! Só conversar! Ok, hora da conversa. Conversa? Fala sério. Então, o que vocês fazem aqui? Já dançaram com uma garota daqui que tem tatuagem de pênis? Por que essa fixação na strip com tatuagem de piroga? É, isso. O nome dela é Classy. O nome dela é Classy? É, pô, clássico um I. Com o pirozinho logo depois do C que depois vir e vai comer o cu do L. É mesmo? Por isso a tatuagem. Já descobrimos o nome, novato? Vamos! Do que vocês estão falando? Esse é o pior tratamento VIP da história. E eu só fiquei levando peido. Vocês não vão a lugar nenhum. Aham! Eu não sou uma stripper qualquer. Eu sou o Capitão Diabetes. Como é? Meu ajudante e eu usamos nossos superpoderes para tirar informações de vocês. Você não vai se safar dessa, Capitão Diabetes. Peraí, ajudante. Parece que tem alguma confusão esperando lá dentro. Tem gente aí. Prepare-se. Um, dois... Diabetes! Tá vendo? Eu falei que a polícia tava atrás de mim. E você trouxe eles pra cá? Sua puta! Opa, opa! Puta imbecil, caralho! Tá achando que eu sou sua mãe, hein? Fim de linha, Classy! Esses garotos são da polícia? Não é a polícia. É o Capitão Diabetes. Ele pegou diabetes porque a mãe peidou na hora do parto. Agora ele usa a doença pra combater o crime. Não é assim que se pega diabetes? Se não são da polícia, a gente pode atirar neles. E nessa puta também. Porra! Vocês vão me foder assim? Eu sabia que ia dar merda fazer esquema com vocês. Seu bando de Tony Soprano do caralho! Adeus, Capitão Diabetes. Quero ver sua diabetes te salvar agora. Ferrou! Mas que... Me dá a minha chave! Sua chave não tá comigo, cara. Ele tá chapado de vinho tinto. Porre de vinho tinto é o pior porre que existe. Vamos dar o fora daqui, porra. Beleza. Capitão Diabetes. Agora já deu. Me dá... A porra da chave. Você não está em condições de dirigir. Então, morre. Você tá fora do seu juízo, Sr. Masha? Deixa eu ligar pra sua mulher. Deixa a Cheryl fora disso, pivete. A minha chave. Que porra! Isso aí! Eu aprendi isso vendo TV o dia inteiro. Isso! Acaba com a tua esposa! Devolve pra mim a minha chave! Puta merda! Isso, filha da puta! Eu ganhei, foi! Você morre. Você tá fora do seu juízo, Sr. Masha? Deixa eu ligar pra sua mulher. Deixa a Cheryl fora disso, pivete. A minha chave. Novado, você também pode usar o poder da sua bunda em combate. Experimente, você pode salvar seu amigo com esse poder. Porra, isso aí é sacanagem. Tu não pode sair por aí usando a bunda pra adiantar o tempo e tirar o torno da galera. Ah, tá, porra. Olha, a única coisa que eu sei é que tem um rei do crime tentando botar umas novas drogas pesadas na rua. É, alguém tá tentando unir as famílias criminosas italianas e chinesas. Chega de papo furado. Cadê o Scrubbies? Scrubbies? A gente precisa da recompensa pra nossa franquia de super-heróis. Ai, merda! Cês só queriam gato? Aí tem o Cisco, um cuzão da ralé que começou a trampar uns dois meses atrás. Ele fica falando de ganhar dinheiro com o crime na cidade. Porque o menino tá mandando em todas as drogas, puta e tal, saca? Ok. Ah, ah, eu não. Eu sou a minha própria cafetina, tá ligado? Tipo, o único investimento que eu tenho é a minha buceta. E eu não vou hipotecar essa porra pra neguinho que vem com as ideias de ganhar mais dinheiro com o crime e essas porra. Desculpa, mas, mas e os gatos? Ah, esses gatos? Não tem um japo escroto chamado Yakisoba ou sei lá o que? Então, ele tá pagando a molecada do sexto ano pra roubar todos os gatos. É escroto, tipo, meter a mão nessas piludinhas que nem meter a mão na minha, tá ligado? Isso é crime. Pra onde os gatos foram? Eu vou falar pra tu. Mas só abre o bico quando tiver certeza de que eu tô segura, tá me entendendo? Essa negada não tá pra brincadeira. E eu preciso de garantia que vocês vão me proteger. Eric Cartman, você faz alguma ideia de que horas são? É dia de semana. Mãe, agora não. A gente tá no nosso sério aqui. Todos vocês vão pra casa agora, senão eu vou ligar pros pais de vocês. Desculpa, senhora Cartman. Ué, e quem é essa stripper aí? Os amigos do Guaxinim me ofereceram proteção. Bom, ela não pode ficar aqui. Tá, passou rápido. Leva ela pra sua casa. Tá bom. E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito. Bom dia, South Park. Bom dia, South Park. Um novo vigilante saiu às ruas ontem à noite. E parece ter detido sozinho toda a família criminosa Famboni. Quem fala de lá ao vivo é o nosso anão de biquíni. Então, estou aqui na frente do Buca de Puccini, onde o vigilante declarou guerra aos criminosos de South Park. As câmeras de segurança mostram um jovem peidando na cara e na genitália das pessoas. Foi horrível. O moleque chegou e chegou peidando na geral. É, foi do nada, cara. Talvez alguém esteja finalmente tentando mudar o que há de errado nessa cidade. Essa criança é um herói. Essa criança é uma ameaça. Quanto tempo até ela matar um inocente? Quanto tempo até o demolidor virar o justiceiro? Quanto? Três temporadas? Três temporadas! A polícia achou no local uma enorme quantidade de produtos ilegais e afirma que isso pode ligar um restaurante italiano a um grande sindicato do crime. Provavelmente é só a ponta do iceberg. Que notícia horrível. E há relatos de que o vigilante tinha um ajudante? Havia suspeitas da existência de um ajudante, Tom, mas os investigadores descobriram que não passava de um pivete com diabetes. Obrigado, anão. É claro que todos devem estar se perguntando quem é o sentinela peido rindo. Isso vai pegar mal pra gente. Você fudeu tudo. Não foi culpa da gente. Esse moleque apareceu do nada e começou a peidar como se fosse o fim do mundo. Vocês italianos só têm que transportar o produto. Os chineses e os russos cuidam do resto. Tem que ser tudo muito discreto e sem alarde. Ou as pessoas vão acabar descobrindo que nós colocamos o produto nas drogas e na bebida das pessoas pra causar mais crimes. Só continuem fazendo a parte de vocês e ponham a parada nas ruas. Se não, eu vou começar a negociar diretamente com os russos. Ou os chineses. Ou os cistanistas. Nossa, eu dormi feito um bebê. É, fazia tempo que eu não dormia assim. E aí? Vocês fizeram algo de bom ontem à noite? Não, nada demais. Deixa eu vir um pouco de TV e foi dormir. É, nada de legal nas nossas vidas entediantes. Certo. Então a gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã o seu dia vai ser cheio, novato. Veste a sua fantasia de super-herói e fique esperando uma mensagem do Guaxinim.